Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus perfumes favoritos Os perfumes que eu tô mais gostando no momento E assim gente, tem 6 meses que eu gravei esse vídeo Alguns perfumes continuaram Então tem alguns perfumes aí que tão me acompanhando ao longo de 6 meses Tem alguns perfumes que são lançamentos Então tem coisas aqui também novas pra vocês descobrirem E tem alguns perfumes que assim, já fizeram parte da minha vida há muito tempo E agora eu redescobri, tô amando, tô numa paixão louca E perfume me lembra muito outras pessoas Sabe, tem um determinado perfume que me lembra uma pessoa E aí a partir disso eu não consigo usar aquele perfume Porque eu fico o dia inteiro lembrando da pessoa que usa aquele perfume Então mais ou menos aí, tô contando a história da minha vida Mas tudo bem, vamos continuar Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo Você consegue acompanhar tudo que tem de novo por aqui Também não esquece de ativar as notificações Porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo E aí você sabe quando tem vídeo novo E também deixe seu like nesse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Quem sabe daqui a 6 meses eu faço outro E já temos novos lançamentos Não é Vou começar com esse aqui da Givenchy Temos dois perfumes da Givenchy Pra mostrar pra vocês Esse aqui é o Leaf Irresistable Eu nunca sei falar os nomes do perfume Então tudo bem gente, ignora essa parte Cara, esse é um dos melhores perfumes da minha vida Todas as vezes que eu passo esse perfume As pessoas falam Nossa, você tá muito cheirosa E eu me sinto muito cheirosa com esse perfume Sabe, essa é uma das coisas melhores desse perfume Eu acho que quando você passa o perfume Você tem que ficar se sentindo cheirosa Você tem que estar se sentindo assim Senão não tá adiantando o preço que você tá pagando É um perfume caro Givenchy é uma marca mais carinha Só que cara, sério O frasco dele é a coisa mais linda da vida Ele é em formato meio que tridimensional Assim sabe, de três lados E ele tem essa texturazinha O perfume é rosa É a coisa mais linda da vida E ele é muito gostoso Ele tem um cheirinho doce Ele é bem doce Se você não gosta de perfume doce Não te aconselho Mas ele não chega a ser nada enjoativo Ele tem bastante nota assim Floral, frutal Pelo que eu consigo sentir Eu não sou tão boa em descrição de perfume Então vou deixar todos os nomes aqui embaixo Eu prefiro perfume de docinho Então já começando a falar aqui pra vocês É uma coisa que vai aparecer bastante aqui nesse vídeo Mas ele é muito cheiroso Sério E uma das coisas que eu mais gosto nesse perfume É a fixação A durabilidade dele é tipo incrível Eu posso passar ele ontem E ficar com a blusa hoje Que eu estou super cheirosa Parece que eu passei perfume de novo Mas eu não passei É só que eu tô cheirosa mesmo Por causa desse perfume Sério É um dos meus perfumes favoritos assim De todos Inclusive eu tô com a blusa Que tá cheirando ele Porque eu passei Deu o exemplo Que aconteceu real Sério Aí Próximo perfume É um perfume super recente Ele é um perfume super clássico Ele é o Lady Million Da Paco Rabanne Super clássico Mas ele é nessa versão Pra e ver Pra e ver Ele também é um perfume mais docinho Eu não tô com o Lady Million aqui Normal Pra poder comparar pra vocês Mas esse aqui ele é super cheiroso Eu acho que ele é um pouco mais doce também Como eu disse pra vocês Eu gosto de perfume assim docinho E agora eu tô com o cheiro do Givenchy Não tô conseguindo desistir esse aqui direito Pera É Nossa Ele é muito bom Ele é menos Ele é menos Forte Talvez seja essa palavra Não sei Especialistas em perfume Não me mata Ele é menos forte do que o da Givenchy O da Givenchy ele é mais marcante Tipo você sente que você tá muito com perfume Esse aqui ele é um pouquinho mais levinho Mas continua na mesma zona assim de doce É doce também Ele é super cheiroso É um perfume clássico E essa versão aqui dele Ficou entre os meus favoritos Mais do que o normal Próximo perfume Eu tinha que mostrar ele aqui de novo Eu mostrei no outro vídeo de favoritos de perfume Mas ele continua na minha lista de favoritos de perfume É o Poison Girl da Dior Esse perfume é maravilhoso Esse aqui é o Eud de Toilette Eu tenho também o Eud de Parfum Que é um pouquinho mais pesado que ele E é do frasco assim mais vermelho Esse aqui é um pouquinho mais rosado Só que esse aqui é meu favorito Ele é também um perfume doce Mas ele é exatamente o nome sabe Poison Girl É um perfume forte Ele é incrível Eu acho ele bem parecido até com esse da Givenchy Ele tem bastante notas assim florais, frutais Eu gosto de perfume com essas notas Na maioria dos perfumes assim Que eu mais amo São com essas notas assim E cara, Dior a fixação é tipo Maravilhosa Você pode ficar Sei lá, de risco com o perfume Que você está cheiroso Mentira Mas Dior é Dior Dior é riqueza Dior é amor Eu amo os perfumes da Dior Uma das minhas marcas favoritas de perfume Mas esse aqui Eu tenho usado muito Por causa do inverno Agora aqui onde eu estou Está outono Mas acabou de sair do inverno Aí no Brasil Então estava usando bastante ele Já que eu estou falando de Givenchy Vou mostrar aqui para vocês O outro Que é o Darila Diving Apareceu no meu vídeo de favoritos De setembro E foi realmente um perfume assim Que eu mais usei Eu estou apaixonada pelos perfumes Da Givenchy Por favor Se você quiser me mandar Mande Inclusive marca Se vocês quiserem me mandar Pode mandar aqui em novembro Chega aqui para mim É só mandar Me mandar um e-mail Que dá para vocês me mandarem coisa Mesmo estando aqui em Portugal É muito cheiroso Ele não é tão forte Quanto o outro E quanto todos os outros Que eu mostrei aqui para vocês Eu acho que eu mostrei Três Ele é muito mais levinho E consequentemente Eu acho que a durabilidade dele É menor do que o outro Eu acho que ele é Mais floralzinho Sabe? Ele é mais leve Ele é um perfume assim Mais para dia E esses perfumes aqui Talvez seja um pouquinho Mais para noite Se bem que eu não faço Tanta essa distinção Para mim é tipo Perfume que eu quero usar na hora É o perfume que eu uso Aí o outro perfume É também da Paco Rabanne Foi um dos primeiros perfumes Que eu conheci E que marcaram E que me fazem lembrar De pessoas Sabe? Esse aqui é o clássico One Million Sei lá Um dos meus perfumes favoritos Da vida Se eu sinto o cheiro desse perfume Em qualquer distância Eu sei que é esse perfume Ele é um perfume masculino Gosto de usar perfume masculino Não tenho nada contra Eu acho que isso veio Meio que da minha família Sabe? Um costume que minha mãe E minha irmã Sempre usaram Desde que eu me entendo Por gente perfume masculino também E ele é super usável Feminino, né? Eu uso ele Eu amo É o melhor perfume da vida De verdade Eu acho que se eu tivesse Que escolher um perfume Assim, o mais cheiroso Não que eu mais uso Não tô falando que eu uso ele Todos os dias Não uso Até porque ele é um perfume Muito marcante É um perfume muito forte Se eu tivesse que escolher Um perfume assim O mais cheiroso De todos Com certeza seria ele Sério É o perfume mais cheiroso Do mundo pra mim E esse aqui é da edição De Monopoly Que é maravilhoso É uma edição linda E eu acho que ainda tá à venda Não tenho certeza O último É o meu perfume Favorito da vida É esse aqui Que é o Good Girl Da Carolina Herrera Esse aqui é na maior versão De colecionadores Não é uma versão Que você precisa ser colecionador Pra adquirir Mas é uma versão Pra quem já gosta do produto E aí o frasco muda A embalagem diferente É um sapatinho E quando eu vi Eu falei Nossa, que perfume lindo Com esse sapatinho Só que aí Tipo, passou Até que eu ganhei Recebi E passei na pele Gente, sério Agora, eu acho ele Super cheiroso no frasco De primeiro momento Eu achei assim Ah, bem gostoso E tal Mas, tudo bem Quando você aplica ele na pele Falta palavras para dizer Ele é incrível Todo mundo Quando eu passo esse perfume Pergunta Qual é o perfume Ou elogia Tipo, ah, você tá cheirosa Sabe? Então, esse perfume É incrível Eu acho que vale a pena É o meu favorito da vida A embalagem dele é maravilhosa Mas o cheiro A fixação é incrível Maravilhoso É o meu perfume favorito Da vida Certeza Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gosta de vídeos de favoritos Assim, de produtinhos selecionados Favoritos Deixe seu like aqui pra mim Não esquece de se inscrever no canal E me conta aqui embaixo Qual é o seu perfume favorito da vida E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Tchau Tchau